Os estudantes que utilizam o transporte público já podem iniciar o recadastramento. Isso é muito importante para que você tenha essa necessária meia passagem, ela é muito importante. Por meio do cartão Mais Aracaju, os alunos fazem essa solicitação desse benefício. Vamos entender direitinho esse processo para não ter erro? Então balança, balança aí. O diretor executivo do Aracaju Card, José Carlos Amâncio, explica que desde o fim do ano passado, quando foi liberado o retorno às aulas presenciais devido ao Enem para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, que também foi autorizado a utilização do cartão Mais Aracaju Escolar. Agora os estudantes que utilizam o cartão devem ficar atentos ao prazo de recadastramento para utilizar o benefício da meia passagem em 2021. O procedimento começou em 1º de fevereiro e segue até 1º de março. Tudo é feito de forma online. Ele precisa entrar lá no www.aracaju.com.br, no portal do usuário, para fazer o seu cadastro e recadastro. Uma coisa que já é comum para ele, eu diria que 99% dos estudantes já conhecem esse procedimento. Então basta ele entrar no nosso site, no portal e atualizar seus dados. O atendimento presencial se dá somente para quem for solicitar o cartão Mais Aracaju Escolar pela primeira vez. O cadastro é feito pela internet, mas a coleta das digitais e a foto são realizados no Aracaju Card. Só no caso do cadastramento, o primeiro cartão que ele recebe é gratuitamente, ele precisa ir lá no CEAC da Rua do Turista para tirar foto e gravar digital. Só isso. O diretor executivo lembra ainda que caso o estudante não faça o recadastramento, fica impedido de comprar novos créditos. Ele deixa de poder comprar a passagem. Ele continua válido o cartão dele. A hora que ele resolver ir lá, atualizar os dados dele, ele passa a voltar a comprar novamente. Ele não pode estar comprando, mas ele pode estar utilizando mesmo sem ter recadastrado. Vamos imaginar que você não faça o seu cadastro, o seu recadastro. Você vai continuar a utilizar aqueles créditos do seu cartão até eles terminarem.